Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, tá ruim hoje, né? Meu Deus. Então tá gravando. Gente, então mais uma vez, bom dia, bem-vindos à nossa aulinha de rede, tá? Semana que vem vamos buscar correr atrás do nosso prejuízo, né? Eu vou tentar terminar hoje a aula da camada de enlace. Camada de enlace não, camada de transporte. Pra semana que vem a gente começar a rede, então vamos ver se a gente consegue fazer uma parte prática também na semana que vem, tá? E vamos... Eu vou convidar alguém a falar aí sobre a CISF com vocês. A camada de rede a gente vai gastar um tempo bastante bom, tá? Tem muita coisa pra ser vista. Eu acho que é uma das mais importantes, se não a mais importante. Mas pode ser que a gente não termine a camada de transporte hoje, a não ser que eu não... Deu uma corrida, a não ser que... Mas enfim, pode ser que se a gente não terminar, fica pra semana que vem, mas eu acho que a gente consegue terminar sim, tá? Vou colocar os slides, tá faltando a aula passada jogar no YouTube, vou ver se eu resolvo essas coisas todas hoje, estão faltando. A Kate tem me lembrado frequentemente sobre botar os slides, mas em português, claro, eu sou uma pessoa muito difícil e acaba que eu esqueço de fazer isso, mas eu vou ganhar essa disciplina. Inclusive tem slides de outras coisas que eu tenho que colocar e eu já nem lembro mais do que era. Kate, se depois você puder me lembrar. Acho que é IOT, não é isso? Mas eu vou colocar essas coisas no ar, eu tenho certeza. E eu vou... eu tenho fé. É importante na vida você ter fé nas coisas. E eu tenho fé de que eu vou conseguir colocar esses slides em algum momento, tá? A lista eu ainda tô montando, pra deixar com vocês. Mas... Na verdade eu tô procurando, porque eu já tinha essa lista montada e não sei onde eu coloquei. Mas tá aqui no meu computador em algum lugar, e assim que eu achar eu coloco lá pra fazer. Tá bom? E aí eu vou ver se eu já resolvi isso tudo esse final de semana. Eu tive uma liberação de um pouco maior de tranquilidade. Então eu vou ver se eu já resolvo essa... Uma liberação de uma tarefa. Então eu vou ver se eu já resolvo hoje a maior parte das coisas que eu precisava fazer essa semana. Tá? Dito isso, essa parte... Como a camada de rede, eu acho que a camada de camadas não é mais importante, mas pelo menos é que é... O que eu acho que é mais divertida dentro de redes de computadores mesmo, é uma das que é mais interessante. Eu acho importante a gente também ter uns conceitos de... Rede sem fio. Eu vou buscar trazer esses conceitos dentro da aula pra vocês. Então... Eu acho que a gente pode ter um... Um conjunto bem legal de coisas, né? Um conjunto bem legal de atividade pra gente... Até o final do período, se a gente mantiver nesse ritmo, tá? Hoje sempre, dúvidas, traumas, desilusões, coloquem aqui no chat. Quem quiser me procurar no privado, sempre é possível, né? Não durante a aula, mas depois eu tô sempre aberto a tirar uma dúvida, a conversar, tá? Mas, de forma geral, acho que a gente tá indo bem, tá bom? Então, dito isso, trocando em miúdos, vamos seguir pra nossa aula. A gente tinha falado sobre a camada de transporte, a gente tinha falado sobre os princípios, né? De comunicação de dados. A gente tinha falado sobre o UDP, né? Como ele era simples, né? Como é que ele não trazia pra gente dor de cabeça. E agora a gente falou sobre os princípios de comunicação de dados, né? A gente falou sobre aquele protocolo, o URDT, né? Sobre transmissão confiável, a gente falou sobre a questão dos ACs e dos NACs. Falou sobre o Select Repeat e o Go Back End. E lembrando que o Select Repeat e o Go Back End são caveira, tá? Eu posso não ter mencionado isso na aula passada. Mas essas são coisas importantes que provavelmente vão estar na lista. Eu gosto muito do Select Repeat e do Go Back End. Eu acho que é um negócio que faz muita diferença. Existiu o Select Repeat e o Go Back End. Eu acho que são coisas que tornaram a internet como ela é hoje possível, tá? Então, acho que a gente tem que estar sempre olhando as coisas desse ponto de vista, né? O que que tornou a internet como a gente vê hoje possível? Então, essas são as coisas. O TCP vai ser uma delas. Acho que a gente precisa entender bem o TCP, tá? E o IP, tá? O IP, a gente vai gastar uma aula inteira verificando a diferença entre IPv4 e IPv6. E vocês têm muita sorte porque eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, da gente ver. É uma das coisas que eu mais tô curtindo, né? Reestudar o IPv6. E o IPv6 é de muita importância. Não só pra redes tradicionais como pra IoT. Então, tá todo mundo usando o IPv6. E eu até pensei em não falar sobre o IPv4, né? Mas eu falei, não, a gente tem que falar sobre o IPv4. O IPv4 é importante. Aí, muita gente ainda usa. E os computadores de vocês, em geral, estão configurados como IPv4. Tá? Mas, trocando em miúdos. Então, o TCP. O TCP, ele é definido nessa RFC 793. E tem essas outras RFCs que vão fazendo updates ou adicionando features, né? E isso é uma coisa que eu não falei pra vocês, mas é interessante. As RFCs, elas não são fechadas, né? Sempre que eu faço a pausa, galera, porque eu tô tomando água, tá? É importante pra manter a garganta no lugar. Então, como assim as RFCs não são fechadas? A RFC, ela é uma proposta. É um request for comments. Apesar de ser um padrão, ele não é um padrão fechado. Tudo na internet muda muito rápido, né? Tudo em rede muda muito rápido. Então, a gente precisa, até se manter aberto, pra que esses padrões possam evoluir. Então, como é que você evolui um padrão? Você publica uma nova RFC. Ou que adiciona um feature, ou que, né, faz um update do padrão. Dá uma nova versão do padrão. Então, você tem uma série de versões do TCP. E eu sempre recomendo dar uma olhada nas RFCs pra ver se tem uma lista de RFCs interessante, tá? E o TCP, ele é ponto a ponto, ou seja, um transmissor e um receptor. Ou seja, ele estabelece um canal de comunicação entre um transmissor e um receptor. Ele é confiável, sequencial, de byte stream, né? Ou seja, ele faz a transmissão bit a bit, né? Ele não tá pensando num contorno de mensagem, não tá pensando num pacote fechado. Ele tá fazendo a transmissão de bit. Tanto que a gente vai ver que, como a gente viu dentro do RDT, que o ARC confirma o bit, né? Ele é pipeline, ou seja, ele faz aquela questão do RDT 3.0. De eu abrir uma conexão e transmitir vários pacotes simultâneos pra eu poder fazer o controle da janela, né? Através de um selective pitch ou de um go-back-end. Aí tem buffer tanto de transmissão quanto de recepção, tá? Eu tenho os dados que vão ser full duplex, a transmissão vai ser direcional, né? Eu vou ter um máximo segmento de size, e vai ser orientado à conexão, onde eu vou ter que fazer uma apresentação, que a gente vai conhecer como handshake. e vai ter controle de fluxo. Ou seja, slide 54, caveira facilmente. A estrutura do frame, lembrando, usando uma palavra de dados de 32 bits, então eu vou ter a porta da fonte, a porta do destino, número de sequência, número de reconhecimento, que é o AC, né? comprimento do cabeçalho, né? Uma série de flags de estabelecimento de conexão, janela de recepção, ou seja, o número de bytes que o receptor tá pronto pra aceitar, ou seja, realmente é assim, isso aqui que vai dar o controle de congestionamento, checksum, né? Como no DP, ponteiro ou porteiro pra dados urgentes que a gente não tem, algumas opções que são deixadas em aberto, e os dados, que é a mensagem que veio da camada de aplicação. Então, isso aqui é muito importante, que vocês devem se ligar, número de sequência e AC do TCP segue o 3.0, né? O RDT 3.0, o número de sequência do primeiro byte em seguimento de dados, o AC vai ser o número do próximo byte esperado do outro lado. Ou seja, se eu mandei aqui o número de sequência, 42, e estou recebendo um AC de 79 com dados C, o hospedeiro vai mandar o dados C, o AC do 43, né? E o número de sequência é 79, tá? Então, quando eu for mandar o próximo pacote, eu vou mandar o pacote 43. Então, ele tá sempre mandando o AC do que eu espero receber, tá? e não do que eu já recebi. Porque se eu tô mandando o AC do próximo, eu sei que eu já recebi o anterior, tá bom? Então, essa é uma forma de eu ter um pacote de variável, e ainda assim confirmar as coisas que eu recebo. Então, essa, isso aqui não devia ser novidade pra vocês, porque é a mesma coisa que a gente tem dentro do RDT 3.0, e isso faz daquela questão que a gente viu no capítulo 1, né? De eu poder variar o tamanho do meu pacote. Como é que eu vou escolher, né? Pensando no round trip time, ou seja, esse tempo entre eu mandar o pacote e receber a confirmação, e lembrando, RTT round trip time, é um dos conceitos mais importantes de rede de computadores, é como o ping funciona, a gente viu o ping aqui, né? Então, a gente viu alguns comandos interessantes com o ping, o trace route, né? Que vai ser, isso é diferente no Windows e no Linux, né? Eles têm a mesma função, mas eles funcionam de forma um pouco diferente, do esse audio tracert, né? Ou seja, Cláudio, se eu estou usando o Windows, quer dizer que o Windows eu posso trabalhar com ele? É claro que você pode. Eu, pessoalmente, não gosto de Windows, mas é uma coisa que é pessoal, né? Se você está usando uma máquina Windows em casa, você tem completa condição de trabalhar com infraestrutura, como uma maior parte dos meus colegas trabalham usando o Windows, né? E é claro que se você joga, provavelmente você está usando o Windows, porque não tem tanto jogo assim para Linux, o que é uma pena, né? Eu acho o jogo uma coisa maravilhosa, adoraria poder continuar jogando, não é sempre que eu consigo, infelizmente. Mas, tudo bem, acho que faz parte do jogo. Acho que são coisas que a gente pode, né? Está sempre verificando. Ok? Então, vamos seguir em frente. Sobre o Round Trip Time, como é que eu vou escolher esse valor de temporização do TCP? Ou seja, o valor daquele valor que, se eu não chegar ao AC, o AC vai, eu vou fazer a retransmissão. Ele tem que ser maior do que o Round Trip Time, né? Porque seria menor do que o Round Trip Time, não dá sequer tempo da gente não dá sequer tempo da gente conseguir, né? Tipo, fazer com que o AC chegue antes de eu retransmitir isso, sem nenhum problema. E aí, o problema, né? Mas o AC, mas o RTT pode variar bastante, porque a gente tem aquilo que a gente falou de Gitter. E o que é Gitter? Gitter é um conceito extremamente importante, que a gente chama de a variação do atraso. Estou botando aqui no chat, tá? A variação do atraso, quer dizer assim, que o atraso médio, ele existe, mas o atraso médio tem um desvio padrão, né? Muito grande. Assim, vocês não fizeram estatística, né? Então, o desvio padrão é o quanto você desvia em função da média. Digamos o seguinte, que eu pegue uma soma de valores de atraso, some todos esses valores dividido por ele, né? Pelo número de amostras que eu tenho, isso é a média. O desvio padrão vai ser eu pegar cada um desses valores, fazer a média, da diferença entre cada um desses valores e a média, tá? Então, o desvio padrão é o quanto eu estou saindo em função da média. Se, quanto menor o desvio padrão, mais constante você é. Então, o diter é essa mudança de constância. Então, se o meu RTT é muito curto, eu vou ter, se a minha temporização é muito curta, eu vou ter retransmissão desnecessária. Se é muito longo, eu vou ter uma demora em reação à perda. Então, como é que eu estimo esse RTT? Então, eu vou ter o que eu chamo de sample RTT. E o que é o sample RTT? O sample RTT, ele é um experimento, né? É o tempo medido da transmissão de segmento até a respectiva confirmação, ignorando retransmissões e segmentos reconhecidos de forma cumulativa. Ou seja, ele é um experimento, né? Que eu vou fazer e vou buscar para rodar. Então, o sample RTT varia de forma rápida e é desejável um amortecedor estimativo. Então, várias medidas recentes, não apenas o último sample RTT obtido. Então, na verdade, é justamente isso. Eu vou testar vários RTTs, vou guardar isso na minha memória e vou tentar estimar isso em função desses últimos valores. Então, eu vou dizer que o estimated RTT é um menos alfa do estimated RTT mais alfa do sample RTT. Ou seja, o estimated RTT é uma função do RTT que eu coletei agora, né? Com um determinado peso vezes, né? O meu histórico. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é fazendo uma função recursiva, né? Então, uma coisa que vocês poderiam fazer é criar um programa em Python. Criar um programa em Python. E estima o sample RTT. Ou seja, dá um ping no www.frj.br coleta o sample RTT os RTTs e estima o sample RTT. Isso é fácil de você fazer e você pode começar a fazer uma calculadora da internet uma coisa que é muito legal da gente trabalhar. O valor típico é 0.125 quer dizer que, na verdade, eu estou coletando os oito últimos sample RTTs para tomar a nossa decisão. Tá bom? Então, a ideia é que eu tenha amostras de RTT, né? E o que eu estou fazendo aqui é tentando encontrar essa média desses RTTs. É claro que eu vou perder esses pacotes que estão muito acima eu vou perder, né? Eu vou ter uma retransmissão, mas esses caras que estão muito abaixo eu não vou, né, ter a minha reação muito dificultada. Tá? Se eu quiser ter uma margem de segurança maior, eu vou trabalhar realmente com o digital padrão. Tá? se eu tenho um RTT que varia muito, se a minha resta está muito instável, eu vou ter o que a gente chama, né, esse meu estimator de RTT, eu vou calcular o que eu chamo de dev RTT, que é o desvio padrão, justamente como eu estava falando. Que o desvio padrão é 1 menos beta do desvio padrão mais beta do sample RTT. Então, que é tipicamente 0.25 que eu estou juntando assim 4. Como vocês não viram estatística e é um pouco difícil explicar porque é 4, mas o nome disso é o momento, né? O momento é o quanto distante você tem do desvio padrão. Então, para você ter um intervalo, a gente estima mais ou menos que para que você esteja dentro de um intervalo de confiança, de que você colete 95% das amostras, você tem que estar a dois momentos do teu desvio padrão, da tua média, né? E aí, isso seria mais ou menos isso aqui. Então, o timeout interval seria esse estimated RTT que a gente calculou, mais 4 vezes esse meu desvio do RTT. Isso tem uma razão estatística, isso não foi tirado da minha cabeça, tá? Nem tirado da cabeça do autor do livro, na verdade, pode até ser que tenha sido porque ele pode ter publicado isso, mas isso tem um motivo. Então, na verdade, eu estou calculando aquela função que é a média dos 8, uma média harmônica dos 8 últimos RTTs, mais 4 vezes a variação desse atraso. Então, eu estou criando um intervalo de confiança entre a média e o desvio padrão do meu RTT. Então, eu estou aqui estimando o seguinte, olha, com essa conta aqui, eu vou ter que a maior parte dos meus RTTs vai estar aqui e seria um bom estimador. O que tiver aqui fora é uma exceção e a gente deve tratar como isso. Ou seja, isso é muito bem pensado porque tudo que eu preciso para fazer isso aqui é multiplicação e soma, tá? então nota que muitas vezes a gente vai ter alguns conceitos que são mais simplificados e que parecem mais simplificados mas na verdade eles são feitos para serem simples porque as máquinas nos anos 80 elas eram simples, né? Elas tinham restrições de poder de fogo, né? Restrições de capacidade de processamento. É como programar para Arduino, né? Com Arduino vocês vão ter 2KB de RAM. 2KB de RAM é pouca coisa, né? Antigamente as máquinas tinham também poucos KB de RAM. Quando eu falo em transferência confiável de dados, né? Então, lembrando, pelo conceito de pira de protocolos o que a camada X não iria prover a camada X mais 1 vai ter que prover. A gente vai ver no próximo capítulo que o IP ele produz um serviço que é best effort ou seja, ele não te dá garantia de nada. Então, fica, né? A critério TCP cria essa transferência de dados confiável. A gente vê que o DP não cria. Então, o TCP vai ter que criar, né? Então, a gente viu isso através dos segmentos serem colocados em paralelismo, né? Arques cumulativos usando retransmissão, né? Retransmissões que vão ser disparadas ou por estouro do tempo ou por arques duplicados, né? E se a gente considerasse um... Se a gente ignorasse essas coisas inicialmente, a gente ia ver, né? Que a gente vai perder muita mensagem, tá? E... Isso seria muito negativo. Então, vamos pensar num evento do transmissor, né? Pensando num TCP, nesse realmente TCP simplificado, sem que você tenha retransmissão nem por arque duplicado e sem fazer um controle de fluxo ou congestionamento. simplesmente fazendo o arque a retransmissão do que foi perdido, né? Então, imagino que eu tenho um dado recebido de uma determinada aplicação. Então, vou criar um número de segmento, um segmento com determinado número de sequência, vou chamar que o número de sequência é o número do byte stream do primeiro dado do segmento, ou seja, lembrando que eu lido com byte stream, ou seja, eu não estou vendo o segmento como uma coisinha fechada, mas o que eu consigo transmitir ou não e estou dizendo que a responsabilidade do receptor é remontar isso na mensagem, lá no buffer dele. Ou seja, eu tenho a mensagem, eu vou pegar essa mensagem, eu vou ter um MSS, um maximum segment size, o que é interessante com o MSS, ele não é fechado, ou seja, eu peguei aquela mensagem, transformei aquilo ali num corpo, eu vou quebrar ela em N pedaços, eles podem logicamente não significar nada para a aplicação, mas por que o TCP pode fazer isso? Porque o TCP dá garantia de entregas. então essa é uma coisa que vocês têm que ter sempre na cabeça, o TCP não tem nenhum compromisso com a lógica da aplicação porque ele não precisa ver, ele pega a tua aplicação, vai transformar ela num string de bits, vai fatiar esses string de bits e vai enviar em segmentos, e aí se, tipo assim, o que tem lá dentro não importa porque ele sabe que ele vai entregar, então olha como é que isso é inteligente, olha como é que isso é bem pensado, tipo assim, a galera não estava de bobeira quando pensou isso não, eles estavam realmente fazendo um trabalho que era muito sério, e isso é muito legal da gente observar que as pessoas estavam trabalhando nisso de forma tão séria, tão séria, que isso gerou um resultado muito, muito, muito legal pra gente, tá? Então, eu vou iniciar o temporizador se ele não tiver a execução e o tempo de inspiração vai ser o timeout intervalo que a gente calculou lá. Então, o estouro de tempo, retransmite o segmento que provocou esse estouro de tempo, ou seja, o último cara que eu não confirmei e reinicia o temporizador, ou seja, o temporizador ele vai ser iniciado toda vez que eu começar a transmissão de uma nova mensagem. Então, nota que isso não é trivial, tá? Então, se vocês quiserem namorado em comum, isso é em código. Eu sugiro vocês darem uma olhada no livro de redes computadores do Tanebal. O Tanebal tem essas coisas em código C, então vocês vão poder dar uma olhada, ou então vocês podem fazer diferente. Vocês podem pegar um sistema operacional bem simples e tem vários disponíveis na web e dar uma olhada como é que a fila de rede deles é montada. Eu não sei se vocês sabem, mas o Linux e o Linux que vocês estão utilizando, se você está usando o celular Android, se você está usando o celular iOS, se você está usando hoje um, até mesmo o WSL, o Windows Subsistema for Linux, para você poder desenvolver, qual deles, Gabriel? Tanebal. Agora eu tenho que ver se... Mas eu posso colocar o link se você não achar, fica tranquilo. O Tanebal, ele desenvolveu... Ele é um dos autores de computação, acho que mais prolíficos, né? Um dos caras que tem a maior quantidade de bons livros, os livros que ele faz realmente muito bons. E ele é fundamental para a história recente da computação. Deixa eu dar uma olhada, Kate. Nossa, esse livro, esse aqui que vocês estão... Esse com a capinha verde e azul aqui, é o meu livro favorito da vida, tá? Esse livro, ele não só é maravilhoso, como ele é incrível, tá, Kate? Esse que você achou aqui. Tá? Não esse de 97 aqui, mas esse verdinho aqui que você acha por 20... Vintão, que ele é de 2003, eu acho esse livro maravilhoso, eu acho esse livro lindo, né? Acho esse livro que, assim, nossa, mora no meu coração. Apesar de ser 2003, ou seja, esse é um livro bastante velho, né? Ele traz os conceitos fundamentais de forma tão bem estruturado, tão bem apresentado, que é uma delícia de ler, né? Pra quando você já sabe o que fazer, ele é um bom livro. Então, eu sempre recomendo pra quem tá começando ou redes, ler primeiro o Curose. O Curose, eu acho ele muito didático, mas eu acho o Curose, assim, muito devagar, pra mim que já sei, tá? Quando eu li pela primeira vez o Curose, e, gente, vocês têm que entender o seguinte, eu não sou brilhante, então, assim, nem um pouco, eu demoro pra entender as coisas, eu costumo brincar com, com quem conversa comigo, né? Que eu não aprendo, eu rumino, né? Então, eu gasto um tempo na minha cabeça até entender as coisas. E demora, demora pra burro, mas, assim, é importante, o Curose te dá esse tempo de você aprender, de você sedimentar isso na tua cabeça. Mas, quando você já sabe, o Tarenbal te dá, eu acho que o Tarenbal te dá uma leitura mais rica. Tem um update do Tarenbal, tá? Uma versão mais nova do Tarenbal, mas eu achei que a tradução ficou muito ruim, tá? Em português. Mas, é o meu livro favorito de redes, acho que é o livro que eu mais gostei, mas ele, infelizmente, não tem IPv6. Então, eu tô buscando algum livro, alguma bibliografia mais nova, em português. Eu tô analisando alguns livros pra poder sugerir pra vocês nas próximas, nas próximas, é, nas próximas edições do curso, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, então, eu tava vendo essa questão aqui, o estouro do... E por que que eu tava seguindo no Tarenbal? Assim, vocês vão ver, no Tarenbal, que vocês têm essa... tem esse código-fonte. O Tarenbal também teve um outro livro muito interessante, que é Desenvolvendo Sistemas Operacionais, deu origem ao Minix. O Minix é um sistema operacional de estudos, tá? Que já existe há muitos anos e foi no Minix que o Linux Torvald se baseou pra criar o Linux. Então, assim, e o código-fonte do Minix, ele tá junto do livro, então, se você seguisse o livro passo a passo, você conseguiria construir um sistema operacional sozinho, que é uma coisa que eu acho que é muito importante de vocês fazerem se vocês estão num curso de computação. Num curso de controle e automação, isso não é tão importante assim, mas é muito legal você ver o código-fonte, acho muito legal vocês darem uma olhada no... na parte de como construir um stack de rede, né? O que que as pessoas se preocupam? Então, o livro do dia de computador de Tarenbal tem muito código-fonte em ser mostrando o funcionamento de como isso seria e é muito legal você desmistificar isso. Então, mesmo nesse livro de 2003 que está aí colocado, mesmo no de 97, né? Você já tem esses exemplos em código-fonte em ser, tá? Então, se você está com pouco dinheiro, né? E quer comprar o livro no sebo, né? E achou o de 97 por 10 reais, pode comprar, não é um problema não, tá? O meu é de 2003 e... e até hoje é o livro que eu mais curto, tá? Realmente, ele é fantástico. Então, em como... Eita, calma aí. E o Minix até hoje é desenvolvido apesar do Tarenbal ter se aposentado, tá? Ele se aposentou recentemente, recentemente não. Já faz um tempo. Já faz um tempo. Já faz um tempo. Eu estou velho mesmo. Eu vou até botar aqui para vocês o Linux, a página do Minix, tá? Para vocês darem uma olhada para quem tiver interesse. Tá bom? Eu acho muito legal, eu gosto muito de todos esses assuntos. São coisas que me deixam muito satisfeito de estar trabalhando, tá? Então, o estouro temporizador, eu vou retransmitir o segmento que provocou e quando o arc é recebido, né? Eu vejo o arc de segmentos anteriormente não confirmados, eu vou atualizar o que foi confirmado e inicializar o temporizador e não aquela coisa de eu deslizar a minha janela como a gente viu no Select Repeat e no Goback N. Então, essa aqui é a ideia, né? Eu tenho um... Vou inicializar o próximo número de sequência com o número de sequência inicial e o que eu enviei com o número inicial de sequência, tá? Vou fazer um while 1, um loop forever, né? E aí, é também uma variação, o Curose, ele tenta usar linguagens de mais alto nível, o Talembao vai usar C. É muito mais provável, né? Uma coisa que o... Se eu não me engano, foi o Samuel, que é colega de vocês, perguntou, acho que na aula de IoT, se a maior parte dos sistemas operacionais ele é escrito em C. Sim. Vocês vão ver, inclusive, que o Minix, o código-fonte é escrito em C, que o Linux é um código-fonte escrito em C. Cláudio, mas por que você recomenda o Minix para a gente aprender sobre sistemas operacionais e a gente já não olha direto o código-fonte do Linux? Porque o código-fonte do Linux ele é gigantesco. O Minix é bem mais enxutinho, então você consegue enxergar certas coisas. E é claro que vai ter uma variação muito, muito certinha sobre... sobre esse tipo de coisa, tá bom? Vai ter muito... Vai ter... Vai ser mais fácil de você olhar o código-fonte do Minix do que você vai olhar o código-fonte do Windows ou do Linux. No Windows você não vai ver nada mesmo porque não vai ver o Windows no Mobi. mas é mais fácil você entender o que está escrito ali no Minix do que você está... do que você vai ver no Windows ou em qualquer outra coisa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir o nosso barco aqui. Então, para cada evento recebido da aplicação eu vou criar um segmento TCP com número de sequência NextSecNum. Se o temporizador não estiver ativo eu vou inicializar. Passa o número de sequência para o segmento para o IP e atualizo o SecNum com o SecNum mais o tamanho do meu segmento. Ou seja, por exemplo, se eu tenho o SendBase o SendBase exterior é o último byte do ar acumulativo. Ou seja, eu vou pegar o meu segmento digamos que o meu pacote que eu comecei com o número de sequência inicial zero transmiti um pacote de 14 bytes então, na verdade o meu número de sequência vai ser 14. Vai ser 13 no caso porque vai ser 14 menos 1. O estouro de temporizador eu retransmito o segmento se o ar recebido for menor do que esse número do que esse 100 de base que eu atualizei na verdade eu vou pedir essa confirmação. Então, na verdade todo o processo do TCP é basicamente isso aqui. Então, a ideia é a seguinte que eu tenho o número de sequência 92 e vou transmitir 8 bytes o ar que eu deveria mandar é o ar que de 100. como tive a perda do ar que eu retransmito logo depois que a temporização acaba retransmito o número de sequência com o ar que de 100 com esse ar que de 100. Então, por exemplo aqui mandei o número de sequência com 8 bytes depois mandei logo seguido o 100 com 20 bytes recebi o ar que de 100 mandei o ar que de 20 mas como eu recebi o ar que depois da temporização ter acabado eu reenviei o ar que de 8 bits eu me reenviei uma sequência de 8 bits nota que o ar que de 120 foi enviado dentro da temporização e aí isso não é um problema. Então, se eu tivesse no go back N retransmitiria tudo se eu não tiver no go back N eu vou retransmitir só o que eu perdi e aí é o select repeat. Então, no cenário acumulativo eu vou ter que ter uma janela de temporização relativamente grande para eu não ter essas perdas. Tá bom? Então, nota número de sequência baseado no tamanho do seu segmento não é individualizado por quadro eu não sei qual o tamanho do meu segmento. Então, essa geração de AK foi alvo de duas RF6 porque na verdade esse turning da transmissão ele não é trivial de você imaginar qual é o tamanho do RTT qual o tamanho do temporizador essas são coisas que a gente tem certa complexidade né então se eu tenho um evento receptor como a chegada segmento chega em ordem não tem lacunas eu vou o AK vai ser retardado vou esperar pelo próximo segmento ou seja eu vou simplesmente mandar se eu tenho um AK atrasado pendente eu vou enviar esse AK né de forma culotiva se o segmento chegar fora de ordem o número de sequência que chegou eu sei que se eu tenho um segmento fora de ordem né isso é um sinal de duas coisas que provavelmente a rede está congestionada e dois que na verdade a gente vai ver isso com maior clareza no próximo capítulo que lembrando você pode ter diversos caminhos na internet né ou seja não necessariamente todos os segmentos vão seguir o mesmo caminho né uma vez que os protocolos são stateless né então o que que a gente vai fazer né então esse comportamento que eu posso seguir caminhos diferentes para transmissão de pacote vai fazer com que os segmentos que são tratados de forma individual eles chegam em momentos distintos e ao chegar em momentos distintos eu posso ter essa variação do A que isso é natural isso é esperado e a gente vai ver um pouco mais agora para o final da aula que isso é o parte do comportamento da internet e quando chega um segmento que é parcial completamente frente o gap esse gap eu vou reconhecer isso e mandar então vai ter o que eu chamo de retransmissão rápida com frequência o tempo de expiração é relativamente longo então vou ter um longo atraso onde reenviar o pacote perdido então quando a tua rede está com problema você acaba demorando para perceber justamente porque a gente prefere uma vez que eu estou fazendo em pipeline se eu simplesmente coloco um intervalo curto eu retransmito muito e é por isso que eu estou falando desse tunnel ele é muito muito difícil e a RFC não define qual é esse tunnel e isso é um diferencial de cada um dos sistemas operacionais como eles vão lidar com essa retransmissão tá então essas são coisas que são muito interessantes muito complicadas da gente fazer tá porque é uma coisa que não é que é exatamente feeling mas depende muito da situação então existe toda uma digamos o seguinte existe toda uma uma linha de pesquisa né linha de pesquisa tentando né solucionar esse problema e tem por isso que existe uma galera que diz o seguinte olha é o próximo grande passo de rede de computadores é a gente usar técnicas de aprendizado de máquina para tentar aprender sobre essa questão tá de como fazer é fazer esses tunnings do comportamento da rede baseado então o que a gente hoje chama de rede 6G né é o uso intensivo extensivo e ostensivo de aprendizado de máquina em todos os em todas as etapas da comunicação engraçado engraçado que quando eu fiz IA na minha graduação não foi uma disciplina que eu curti tanto né e hoje em dia eu trabalho bastante com essa questão de data science e isso pra vocês verem o seguinte né que só porque talvez alguma disciplina vocês não gostem não quer dizer que vocês não gostem da disciplina pode ser que você não tenha gostado na época que você tivesse um gap que tivessem coisas que você precisasse vivenciar antes então assim né não se furtem de experiências porque num primeiro momento a experiência não foi legal tá a faculdade ela tenta fazer o melhor possível mas nem sempre a gente consegue acertar o coração de vocês tá então vivem sim as disciplinas por vocês mesmos até pra vocês poderem ter essa questão por exemplo ter redes como a gente tá vendo hoje pode ser que do jeito que eu dou redes vocês não gostam mas vai que você gosta de um curso como o da Cisco ou então algum curso do Coursera eu vou colocar alguns cursos do Coursera de redes que eu acho bem legais lá no Classroom pra vocês terem também uma outra visão de como o mundo se comporta tá ok? então com frequência o tempo de expiração é muito longo então eu posso detectar os segmentos perdidos por meio de actos duplicados o transmissor envia muito frequentemente o que a gente chama de segmentos back to back ou seja eu reenviar esse acto duplicado se o segmento é perdido eu vou ter muitos actos duplicados se o transmissor receber 3 actos pro mesmo dado ele supõe que o segmento após o dado confirmado foi perdido então eu faço a retransmissão rápida perdi 3 actos pra mesma coisa eu já vou reenviar esse cara eu não vou eu não vou esperar o o segmento não vou esperar o temporizador né? então essa coisa de esperar o temporizador pra enviar não quando eu recebi 3 actos duplicados ao invés de eu esperar quer dizer que isso foi perdido e provavelmente não vai chegar eu já envio e reenvio esse cara tá bom? então slide 68 retransmissão rápida é caveira e a gente vai ver que na verdade se você tá recebendo 3 actos é porque você tem um problema na rede talvez você não esteja conseguindo receber tudo que você precisa receber ou a gente vai entrar num procedimento que é o controle de fluxo provavelmente o cara tá te mandando muito mais do que você consegue receber tá? então esse aqui é o algoritmo sobre o controle de fluxo a ideia é que o transmissor não pode esgotar o buffer de recepção enviando dados rápidos demais se a gente lembrar quais são os 4 tipos de atraso que é transmissão propagação fila e processamento então o lado de receptor da conexão TCP vai possuir um buffer de recepção tá? aí você vai fazer um serviço de speed matching que vai encontrar a taxa de envio adequada a taxa da vazão da aplicação receptora e os processos de aplicação vão poder ser lentos pra ler o buffer né? ou seja existe um todo um conjunto de situações que dificulta ou seja mesmo o preço processo de decisão que a gente tá tendo de transmissão na prática o que eu tenho é processamento né? ou seja eu preciso decidir eu preciso formar essa janela eu preciso iniciar o temporizador tudo isso tem um atraso de transmissão do processamento então na verdade pode ser que se eu tenho mais mensagens do que eu consigo lidar em um determinado momento né? eu estoure o meu temporizador tá? então eu tenho que na verdade ajustar o tamanho da minha janela de recepção justamente pra que pra que eu não mande mais receba mais dados do que eu consigo colocar dentro do meu buffer porque senão eu vou dar drop desse pacote e eu vou chamar isso de receive window né? então eu tenho meu buffer de recepção mas a minha janela de recepção como vocês podem ver aqui ela é só o que sobra do meu buffer né? ou seja se o meu tempo de atendimento não consegue atender na mesma proporção do que as coisas estão chegando eu não posso liberar minha janela de recepção pra tudo então eu vou chamar de minha receive de window né? do tamanho do meu receive de buffer porque pode ser que ela esteja toda liberada menos né? o último bit recebido e o último bit de lido ou seja o que que eu já processei né? o tamanho do segmento que eu já processei né? menos o que eu ainda tenho pra processar ou seja o que tá ocupado tá? então na verdade né? isso supondo que o TCP vai descartar segmentos fora de ordem que não é verdade então isso é menor ainda tá? e por último gerenciamento da conexão deixa eu só pegar água pessoal volta em 5 minutinhos tá? não dá 30 segundos na verdade e aí a gente retoma tá? 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 Tá, beleza, estou aqui de volta Então, gerenciamento da conexão Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Gerenciamento da conexão Então o TCP vai estabelecer a conexão com o receptor Antes de trocar segmentos Ou seja, eu tenho que estabelecer o canal seguro Para trocar segmentos, eu não posso simplesmente mandar mensagem A gente falou sobre isso, quem faz isso é o TCP O IDP O TCP vai ter que inicializar variáveis E informar parâmetros, como o número de sequência Ou seja, eu tenho que combinar o número de sequência Senão eu não sei o que eu vou confirmar Eu tenho que inicializar o buffer e o controle de fluxo Como eu me recebo o window E qual é o máximo segment size desejável Porque isso muda de acordo com a tua capacidade de transmissão Então o cliente que vai ser o iniciador da conexão A gente viu que eu tenho na minha biblioteca de sockets Eu vou inicializar com hostname e portnambia E o servidor vai ficar recebendo essa conexão Então o primeiro passo É o que a gente chama de 3-way handshake Isso também é muito importante Então o de lá é de 75 É caveira 3-way handshake E aí gente Depois eu precisava até conversar com vocês Porque essas coisas aqui do chat Elas ficam salvas para mim Talvez eu Eu não sei se vocês anotam isso Se vocês não anotam Eu recomendo que vocês anotem Mas depois a gente pode tentar até disponibilizar Isso que a gente fica Essas pequenas micronotas Que eu vou disponibilizando Conforme eu vou falando Mas é caveira, o slide 35 Que é o 3-way handshake Que eu vou mandar um pacote sim Ao servidor Onde eu vou especificar o número de sequência inicial Informo o MSS Obrigando outra ponta A não enviar qualquer coisa maior do que isso E se não for anunciado O valor default é de 536 bytes O sistema final O cara recebeu aqui Recebeu sim Vai mandar um pacote chamado simak Confirmando sim recebido Especificando o número de sequência inicial do servidor Ou seja, entenda O cara O cliente vai mandar Um negócio O servidor vai mandar E não necessariamente O número de sequência de uma ida De uma perna É igual ao da volta Entendeu? Então o que você manda Não necessariamente é igual O que o cara vai receber Opcionalmente informa o MSS Obrigando outra ponta A não enviar maior que o indicado E caso não seja anunciado Use o 536 E o sistema final Confirma o simak recebido Cláudio Por que que Tem que confirmar? Porque na verdade Você tem que pensar Que é um simak de um lado E um simak do outro lado E se Por que três passos E não cinco E se eu perder esse simak Eu faço tudo de novo? Ah, mas por que não mais do que isso? Porque senão é infinito, né galera? Vou fazer simak de simak Então eu não quero Então o Trimway Handshake Ele é o estabelecimento da conexão É ele que está dizendo o seguinte Olha, vamos conversar? Vamos conversar É diferente do DP O DP é Vamos nessa Então essa aqui é a ideia Simak com MSS 256 Mandei Vou mandar o número de sequência Com um ak de x mais 1 Um MSS de 1460 O cara vai dar o simak Nisso aqui E vai mandar esse número De sequência Então olha só Os caras aqui Estão usando dois tipos de interface Isso aqui é uma interface serial Essa aqui é uma interface Ethernet E a gente vai usar O MSS 256 Ou seja Entendam que isso é um dos conceitos Mais fundamentais de rede A gente usa O MSS mais restritivo Porque vocês tem que pensar Que isso é como se fosse Um cano de água Você não adianta Você ter um canão gigante Que põe água pra caramba Se na verdade do outro lado Tem um caninho De nada pra receber Porque senão você vai dar drop Então isso significa Que a tua velocidade de transmissão Ela está sempre associada Ao cara mais lento da tua rede Então a tua rede é tão rápida Quanto for o teu cara mais lento Entende? E é por isso também Que a gente tem sempre Essa corrida armamentista De troca de equipamento A UFRJ sofre disso Você vai ter alguns pontos A UFRJ Que ainda tem alguns Roteadores e switches antigos Que foram ficando E a gente foi deixando as coisas Por lá A gente foi Não porque a gente estivesse De sacanagem Mas porque foi Acabando o dinheiro Ou então às vezes A gente realmente Não tinha Como trocar Essas são coisas Que a gente está sempre Se preocupando São coisas que A gente Vão trocar Tá bom? Então aqui Esse aqui é o MSS Então aqui Eu tenho O MSS Vai ser os dados Do TCP Ou seja O MSS Maximum Segment Size Ele na verdade É o quanto Eu estou quebrando A minha mensagem Da camada de aplicação Ou seja O meu recorte Da camada de aplicação E o O segmento Na verdade É o MSS Mais 20 bytes De cabeçalho Do TCP Quando eu pego Esse segmento E incorporo Dentro De um datagrama Ou seja De um pacote Da camada IP Eu vou ter Os dados Do IP Que vai ser O meu segmento Mais o cabeçalho Do IP Que também tem 20 bytes A gente vai ver mais Sobre isso Na verdade Ele muda Quando é IPv6 Isso aqui Eu estou falando De IPv4 E aí O quadro Da camada De enlace Vai ser Esse datagrama Mais o cabeçalho Da camada De enlace Que a gente vai ver Que ele é variável Então o MSS Default mínimo É de 556 bytes Porque qualquer erro A rede vai ter que suportar Pelo menos 576 bytes E bate Com aquele pacote De tamanho médio Que a gente viu Tá Então Eu vou ter um cenário Problemático Onde eu tenho MTUs Diferentes Em diferentes momentos Da rede Então na verdade Eu tenho que Se eu tenho MTUs Diferentes Eu gero um buffer Eu gero um gargalo Porque esses caras Vão ter que acabar trocando Então o que eu tenho que fazer Para evitar a fragmentação Eu vou usar um protocolo Chamado MTU Discovery Protocol Que busca Enviar Que busca enviar Descobrir qual é o MTU Mínimo Naquele meu caminho Então a ideia Seria Que a gente Não Fragmentasse o mínimo possível Pra fechar A minha conexão Eu vou mandar Um pacote de fim E vou ter que ter Um LAC Desse meu pacote De fim Ou seja Estabeleço a conexão Passo 1 É o 3-way handshake Passo 2 Toca de dados Confiável Passo 3 Finga a conexão Esse é o comportamento Do TCP O DP Só tem o passo 2 Tá ok? Beleza E aí entra o controle De congestionamento Que a gente falou Basicamente Conta de congestionamento É um dos assuntos Mais importantes Dentro de Rede de computadores Tá? Eu não sei Se eu continuo falando Ou se eu Deixo isso pra aula que vem Pode ser que eu demore Um pouquinho aqui Não sei se vocês estão cansados Ou tá de boas Aí vai depender de vocês Vocês estão cansados Ou vocês estão de boas Já? Se vocês estiverem de boas Eu sigo Estão de boas? Tá Só um se manifestou Ah Então dois se manifestaram Então a gente vai seguir Então o congestionamento Eu vou ter muitas fontes Enviando dados Acima da capacidade Da rede de tratar Isso é normal É diferente de controle De fluxo Tá? Então os sintomas Que vão ver O que diz pra gente Que tem congestionamento Se eu não posso Estar verificando A rede condutora E atrasa os grandes A gente A internet Isso Há 10 anos A gente continua A ideia É o seguinte Se eu tenho mais Se eu consigo lidar Seja isso No teador Eu vou ter perda De pacote Então na verdade Os meus hosts Pra ver se eu consigo impedir Esse negócio E não é sempre Que eu tenho retransmissão Que eu tenho retransmissão Calma aí Que alguma coisa Que aconteceu aqui Eu não sei Eu caí pra vocês Eu tô normal Tá Então eu vou voltar Essa explicação Porque deu aqui Um Não Pra mim Aqui deu um Que pro quo Como se eu tivesse Caído e voltado Tá Claro Sendo é claro Tá vendo gente Isso aí é um sinal Prático De congestionamento Da rede Ou seja É claro Querendo mostrar A didática Pra gente Então É claro Proveno pra gente Um exemplo Prático Do congestionamento Viu? Muito obrigado Claro É assim que o congestionamento Funciona E a ideia é a seguinte Que o congestionamento Isso é muito legal Porque mostra na verdade O problema das redes domésticas Que com a pandemia Isso mudou As redes domésticas Elas foram projetadas Pra tráfego ocasional Elas foram projetadas Pra que em determinados momentos Do dia As pessoas chegassem E qual seria o horário Que o pessoal Estava no trabalho Trabalhando Chegou em casa Foi tomar banho Fazer alguma coisa Vai comer E aí depois Entrasse na internet Hoje isso não é verdade Hoje isso é o tempo todo Hoje a tua rede de casa Virou a tua rede de trabalho Eu estou aqui dando aula Pra vocês Na minha rede caseira E bem ou mal As aulas têm acontecido Só que isso Tem um custo Sobre a rede Então às vezes Essa malha de e-mail De caminho Ela não Não aguenta Então os roteadores No meio de caminho Não aguentam As máquinas não aguentam Então você tem perda De pacotes Tem aumento do atraso E isso Vai gerar problemas Então um roteador Tem buffer finito Então não adianta Dizer que eu vou sempre Reenviar os pacotes perdidos Porque pode ser Que eu nem receba Então isso é um problema Então Eu tenho um custo Então eu tenho uma média Do que chega E uma média de saída Se isso Se o que chega E o que sai É igual Beleza Só um tráfico bom É perfeito Se o que chega Se a minha capacidade De transmitir É maior Do que a de De receber Entendeu? Então na verdade É o seguinte Se eu só tenho Retransmissão Quando eu tenho Perda Por algum problema Físico Isso é o cenário Ideal Mas se eu recebo Mais do que eu consigo Transmitir Se mais do que eu Consigo processar Aí eu entro No que eu chamo De congestionamento Então congestionamento É eu receber Mais do que eu consigo Transmitir Seja porque eu não Consigo processar Seja porque eu não Consigo Eu não tenho banda Antigamente Era muito comum Você ter congestionamento Por falta de banda Hoje em dia É muito comum O congestionamento Por causa do problema Do processamento Então quanto mais Eu falho Mais retransmissão Eu tenho Quanto mais retransmissão Eu tenho Na verdade Mais processamento Eu vou gastar Então assim As transmissões Necessárias É que vão gerar Um custo muito alto Então pensa aqui Nesse cenário aqui Que eu tenho Quatro transmissores Com múltiplos saltos Ou seja Eu posso ir por qualquer Caminho daqui Para entregar Uma mensagem Se qualquer um Deles falha Eu tenho um comportamento Anônado E para pensar O seguinte Que a retransmissão Também é um desperdício Porque quando um pacote Vai ser descartado A capacidade de transmissão Que eu tinha usado Para ele anteriormente É jogada no lixo Então existem muitas formas De eu tratar Esse congestionamento Eu tenho O que a gente chama De controle de congestionamento Fim a fim E o controle de congestionamento Assistido pela rede O controle de congestionamento Fim a fim É o que a gente vai usar Que ele não vai usar Uma realimentação explícita Ele é inferido A partir das perdas E dos atrasos Ou seja Eu não estou Observando a rede Como se fosse um laboratório Eu estou vendo O que eu recebi O que eu perdi Pelos números de sequência E o que a gente usa No TCP E o controle de congestionamento Assistido pela rede Ele Vai ser feito Através dos roteadores Para os sistemas finais É um bit Indicando o congestionamento E é o que a gente chama De Uma das formas De a gente ver O que a gente chama De QoS Qualidade De serviço Tá Eu estudei durante muito tempo Qualidade de serviço Eu dava essa disciplina Eu tenho uma disciplina Só de qualidade de serviço Quem fez o curso De redes industriais Comigo e com a Lilian É Teve isso Da qualidade de serviço Logo no começo do curso Tá Então tem É uma coisa que é importante Mas É um curso De instalação inteiro Qualidade de serviço Tá Então A gente não Acaba que eu nem consigo Sequer mencionar Se a gente tivesse Redes 1 E redes 2 Eu conseguiria tratar De mais assuntos Dentro de redes Mas só dentro de redes 1 Não dá Porque você já tem Material de leitura O suficiente Com esses 3 primeiros Capítulos do Curoso A não ser que vocês digam Não, tá susto Aí não tem problema Aí a gente A gente faz a vontade Do freguês Tá Então assim Tem uma taxa explícita Que poderia ser enviada Mas ser controlada Pelos roteadores E não pelos transmissores Isso é muito interessante E como é que eu vou fazer O controle do congestionamento Então é um controle Fim a fim Sem assistência da rede Onde eu vou chamar Janela de congestionamento O último bit recebido Menos o último bit Enviado Que isso tem que ser menor Do que a minha janela de congestionamento Ou seja Que eu posso dizer Receber Então aproximadamente A minha taxa Vai ser A minha janela de congestionamento Ou seja O que eu ainda posso receber Dividido pelo meu RTT A janela de congestionamento É dinâmica Em função das redes detectadas Ou seja Em função daquele Estimente de RTT Ou seja Tudo é dinâmico Ver como é que eu poderia Estar utilizando Coisas de aprendizado de máquina Para tentar ajustar A minha janela de congestionamento E é isso que a gente está dizendo Mas qual é o problema Aprendizado de máquina E as pessoas não gostam De falar isso Tem custo De processamento Tem custo de atraso Tem custo De você fazer E uma coisa Que as pessoas não gostam Também de ouvir É que nem sempre Acerta Acerta Porque eu não sou Amalfabeto Tá? Então Como é que o transmissor Vai detectar o congestionamento Ou estourou o temporizador Ou eu tive três atos Aques duplicados Né? E eu vou reduzir A minha janela de congestionamento Após o efeito Da perna Ou seja Dinâmico E aí eu vou ter Né? Esses três caras aqui Isso aqui é caveira Slide 94 Caveira A IMD Partida lenta E eu vou Ou Como a gente chama De slow start E eventos de esgotamento A gente vai falar de cada um deles Vamos lá Então Então o TCP A IMD A gente chama De redução multiplicativa Quando Há o evento Né? Do estômio temporizador Ou das três perdas Ele calma aí Quando eu tenho A perda De uma mensagem Eu vou Diminuir A minha janela De congestionamento Pela metade E conforme Eu for tendo sucesso Eu vou Aumentando O MS É Um MSS A cada RTT Na ausência De eventos de perda Ou seja Estou transmitindo E aí Eu vou ter o que eu chamo De comportamento Multiplicativo Né? Pô Vou começar A minha janela De seguimento Transmitindo Só um MSS Lá transmitindo Poxa Meu pipeline E lá Estou transmitindo Pá 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 E consegui transmitir Vou dobrar Pá 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 E consegui de novo Vou dobrar Pá 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 Vou conseguir de novo Vou dobrar Pá 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 Perdi Dividir pela metade Por quê? Porque eu tenho Um comportamento De crescimento exponencial E aí Quando eu P Eu quero dizer que sim De necessidade Exponencial Eu não consegui Mas eu tinha conseguido No anterior Então está uma coisa Nesse meio de caminho aí Então eu vou começar A fazer o crescimento linear Para ver se a minha Se eu cheguei no topo Da minha capacidade de banda Ou se o comportamento Da minha rede mudou Então eu tenho Uma redução Que é multiplicativa Que é exponencial Mas o meu crescimento Ele é linear Tá E isso é na verdade Se vocês fossem Analisar Vocês já fizeram Cálculo numérico? Não? Seria esse o período? Vocês estão por aí? Vocês têm cálculo numérico? Essa também é uma ótima pergunta Então dentro de cálculo numérico Vocês vão ver que tem métodos De busca De valores Como método de Newton Newton-Raphson Então uma série De métodos de busca Então a verdade O que a gente está fazendo É implementando um método De busca De qual é o valor Da minha janela De ajuste Estou fazendo um ajuste dinâmico Do tamanho da minha janela O slow start é o seguinte Quando a conexão começa Ela começa com o MSS Tá Então a largura de banda Disponível Vai ser sempre Muito maior Do que MSS ou RTT Então eu tenho que Iniciar Aumentar rapidamente a taxa Então quando começa Eu vou Fazendo essa exponencialização Tá Se eu vou mandar um segmento Se eu conseguir Beleza Mando dois Se eu conseguir Mando quatro E por assim por diante Então a taxa inicial é lenta Mas eu vou aumentar De modo exponencial Então após três actos duplicados Eu corto A janela Pela metade Né E a janela então Cresce linearmente Que ele é a IMD Que a gente falou Mas após o estouro Do temporizador Eu jogo de novo Para o estado inicial Porque se houve o estouro Do temporizador Né Quer dizer que Os caras não estão chegando Então Na verdade O que eu digo é o seguinte Olha Estou mandando Crescendo exponencialmente Perdi um act Eta Então Já estou no topo Disso aqui Então vou descer para a metade Vou começar a mandar linearmente Mas isso aí é o temporizador Ou seja Ou eu perdi 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 um pacote Quer dizer que a minha rede Já está congestionada Então eu vou liberar espaço Para deixar a rede Descongestionar E trabalhar Então a filosofia por trás disso É que três arcs Indicam que a rede Ainda é capaz de entregar alguma coisa Só está meio lotadinha Mas estourou o temporizador Quer dizer que eu estou com treta E é isso que a gente vai chamar De comportamento de serra O TCP tem um comportamento de serra Ele cresce exponencial Dá um problema Que é pela metade Sobre NA E ele tem esse comportamento de serra E o que é bonito nisso aqui Que ele diz o seguinte Uma coisa que é linda Que é Perder faz parte do processo A perda de pacotes É uma forma da rede Verificar a sua própria saúde Entende? Então assim Não é algo que é incomum Não é algo que não é desejável É algo que mostra como a rede funciona Olha que coisa interessante Olha que coisa diferente Essas são coisas que a gente tem que estar Sempre se preocupando É sempre vendo É sempre alarmante A gente tinha que estar sempre Preocupado com esse tipo de coisas Tá ok? Mas é muito interessante a gente ver Que esse tipo de coisa acontece Então Quando é que o aumento exponencial Deve se tornar linear? Ou seja Quando a janela de congestionamento Ela tiver metade do seu valor Antes do estouro do temporizador Ou seja Quando tiver o IMD Então a implementação Limite é variável No evento de perda O limiar é ajustado Para metade Do coronel de congestionamento Então se ela está abaixo De um determinado threshold Eu vou entrar Eu posso botar um determinado threshold Aqui o chão Eu vou entrar em slow start Onde a janela vai crescer exponencialmente Quando a janela de congestionamento Está acima desse threshold Eu vou entrar em fase De congestion avoidance A janela vai crescer linearmente Então a IMD é congestion avoidance Quando ocorre três actos duplicados O threshold Ou seja A minha janela de congestionamento É jogada para metade E eu vou ajustar Essa minha janela de congestionamento Para uma nova Quando eu tenho o estouro do temporizador Eu ponho para um MSS E no resultado O resultado é isso aqui Esse comportamento de serra Então olha só Estou crescendo em slow start Esse aqui é o meu threshold Tive três actos duplicados Fui para a metade E cresci linear Perdi um pacotinho Desci um pouquinho Voltei a crescer Três actos duplicados Metade e sobe Metade e sobe Metade e sobe Temporizador Voltei para o início Então esse comportamento de serra Ele é muito Muito importante Ele é definido Por essa mensagem Que a gente chama De advertise receiver window Que é o buff de recepção O congestion window Vai começar com o MSS Meu threshold É de 65.535 bytes Que a gente nunca vai utilizar Então o slow start Resumindo Um MSS Incrementa Um MSS a cada arque recebido Ou seja Duplica em função da RTT Vamos ter uma janela Em slow start Vamos ter uma janela De congestamento menor Do que o meu threshold Entrei em congestion Avoidance Eu aí Eu vou pegar meu threshold E vou crescer Então vou botar aqui O meu threshold Como 8 Mas a minha janela De congestionamento Pode até Então Essa relação Entre sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce É que vai ser muito ruim Para coisas de vídeo Que precisam de uma constância E esse é um dos motivos De porque o UDP Ele é melhor Para vídeo E para coisas de tempo real Do que o TCP Mas essa relação É que faz com que Na média Ou seja De você estar usando O máximo da rede possível E depois Assim A ideia é que com o TCP Ele é guloso O TCP é guloso Ele tenta usar O máximo da rede Que ele conseguiu utilizar E isso força a perda Mas por outro lado Isso faz Com que ele não Desperdice espaço Então na verdade Faz com que O que eu esteja conseguindo Da rede É usar o máximo possível Enquanto eu puder E isso é o que a gente Está querendo fazer Usar o máximo da rede Enquanto eu puder Isso é muito poderoso Isso faz com que a gente Tenha uma ótima percepção De como a rede funciona Tá bom? Isso é realmente Muito legal Da gente Ter Uma relação Tá? 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 Então a vazão No lado do estante Vai ser a minha janela De transmissão Dividida por RTT Ou inicialmente 65 mil bytes E quando ocorre a perda Eu vou reduzindo Esse threshold sempre Então o threshold Começa no máximo A minha janela de recepção Começa no mínimo E na verdade O que eu estou tentando É ajustar os dois O tempo todo Então se eu assumir Um RTT de 100ms E um MSS de mil bytes Ao final dos low stats Se não houver perda Eu vou atingir Uma vazão de 64k Ou 64ms MSS A cada 100 mil segundos Uma razão de 5mb O ponto seria atingido Em 6 RTTs Ou seja 0,6 segundos de transmissão E essa é a meta inicial Na internet Dificilmente eu vou conseguir Essa taxa Isso pra Cabo, né? Então no enroteador O congestionamento Dos tráficos Vai chegar em rajados Ou seja Como o comportamento É inicial Cada vez mais Eu tenho o pacote chegando Na falta de buffers E com a fila FIFO FIFO vem de First in First out É quando eu não dou preferência A nenhum tipo de pacote Tá? Pra mim todos os pacotes São legais Cláudio, mas isso acontece 100% das vezes? Não, isso não acontece 100% das vezes não, galera Isso na verdade Acontece até bem pouco Hoje em dia Quando a gente Trabalha o QoS A gente tem O que a gente chama De type of service Eu vou dar preferência A determinados Tipos De pacotes Principalmente A áudio e vídeo Tem preferência Pois tem Requisitos De atraso Mais estritos Tá? Então eu vou sempre Tentar assim Não é problema Porque são pacotes pequenos Tá? Então isso é muito legal Da gente imaginar Tá? Áudio e vídeo São pacotes pequenos Então a gente Tem requisitos Não é muito problemático E nota que isso Na verdade É o que justifica Coisas como a Netflix Porque pensa o seguinte Quando as pessoas Queriam assistir vídeo Há 10 anos atrás O que elas faziam? Elas pirateavam Através De sistemas peer-to-peer Isso é um problema Porque isso aqui Os sistemas peer-to-peer Usavam pacotes grandes E a galera baixava Muito mais Do que conseguia Assistir na prática Então Isso Estressava a rede Quando surge Netflix Spotify Serviços de streaming Apesar de eles terem Uma Requisitos de atraso Muito grande As operadoras De serviços de streaming Proviram Aquelas CDNs Que eu falei pra vocês Aquele conjunto De elementos Que dá um up Na rede Que traz o teu Do mais próximo Pra vocês E os pacotes São muito pequenos Então Na verdade Uma das coisas Os serviços de streaming São até bem Vistos pelas operadoras Na verdade Eles estão trocando Um serviço Que era ilegal E que gerava Um custo de infraestrutura Muito grande Pro operador Pra um serviço Que é legal E que diminui Essa infraestrutura Pro operador Esse custo De infraestrutura Então É por isso Que as guerras De streamings Em geral Eles são muito ruins Para as operadoras Porque por exemplo Se você tem que pagar Por Amazon Prime Por Netflix Por isso Por isso Por aquilo O que vai acontecer As pessoas vão voltar A piratear Por exemplo Eu queria ver muito Uma série Do Disney Channel Que era O Mandalorian Eu ainda não assisti Essa série Porque eu não quero piratear Mas eu estou Com um pão durice De pagar Para assistir Então O pessoal vai passar E por enquanto Eu estou sem assistir E isso afeta Diretamente O que a gente chama De churn De serviços O que é o churn De serviços É o tempo Que você fica No serviço Então Posso ser cliente Do Netflix Durante um ano E aí eu largo O Netflix Para assistir Amazon Prime Durante um ano Aí eu largo Amazon Prime Para assistir Disney Channel Durante um ano E por aí vai Então tem um churn Entre cada um Dessas diferentes Dessas diferentes Sérias Desses diferentes Serviços Tá bom Porque senão Se você vai ter Todos eles juntos Daqui a pouco Você vai gastar 300 reais por mês Só em streaming Não que eu ache ruim Tá Mais 300 reais por mês E ainda são 300 reais por mês São duas ou três Com o mercado Então esse tráfego Ele chega em rajada Justamente porque Esse é o comportamento TCP Daquele crescimento Exponencial As minhas filas São fifas Então eu posso Estar descartando Coisas diferentes De Diferentes Coisas que estão chegando E a consequência É que tem uma Sincronização global Então as sessões TCP vão regir Ao mesmo instante Reduzindo a banda E crescendo De forma simultânea O tráfego No enlace Oscila A utilização média Do link Diminui E a deficiência Então na verdade O que eu estou Tentando fazer É Ao mesmo tempo Buscar Isso não gera Muita Equidade Então algumas conexões Você vê mais que as outras Ao longo de um tempo Porque existe Uma Geração de banda Então o que a gente Tenta fazer agora É o que a gente faz Do congestion control É a partir dos eventos Gerar Uma questão De equidade Então na verdade O TCP Ele acaba Gerando Essa disputa Justamente Em redes pequenas Ele acaba Gerando equidade Em redes grandes Não Então na verdade O que a gente vai ter Que fazer É estar sempre Trabalhando com Qualidade de serviço Então assim Você não pode deixar Esse comportamento De filfo Livre Porque senão Você vai ter problemas Mas se você gera QoS Você tem Essa questão Um pouco melhor O throughput médio Ou seja A velocidade Minha vazão Vai ser em função Da minha janela Do RTT Sendo dado O tamanho da janela Quando ocorre perda Então o throughput Vai ser a minha janela Dividido pelo meu RTT Logo após a perda Vai cair para W2 E o throughput Para W2 RTT Então o throughput Médio é sempre 75% A gente vendo Estatísticas Seria mais Mais fácil de ver Mas a ideia É que Eu estou sempre Em geral Em média Eu estou usando 75% Da minha vazão Então ou seja Quando você Você vai calcular Por mais que a tua operadora Se a tua operadora Te dá 10 Mega De up Que ela não dá Na prática O que a rede Vai te permitir Gastar é 7.5 Então tem coisas Que também A gente fica Batendo as operadoras E eu odeio Fazer papel de proteção De operadora Porque a operadora Não merece Mas O que eu quero dizer É o seguinte Tem algumas coisas Que são limitações De protocolo Não são culpa Da tua operadora Tá E na prática Não é 0.75 Porque a gente Não está usando Só TCP A gente está usando TCP E está usando O DP E como vocês Fazem saber No DP As perdas São piores Então Quando usarmos O DP Temos de usar Aplicações Tolerantes A perda Ok? Beleza Então o futuro Do TCP É a gente tentar O Está o tempo todo Buscando Essa variação Buscar sempre A equidade Então tem muita gente Trabalhando nisso Então até hoje A gente tem buscado Esse trabalho Da equidade Ainda não está 100% De onde a gente quer Mas o TCP De hoje Ele já é muito Mais Econome Do que era Há 20 anos Atrás Tá? Então o TCP Ele vai ser justo Porque o aumento Porque na verdade Esse comportamento De serra Né? É É Que vai gerar O comportamento De banda Né? Não A aplicações De multimídia Não vão usar TCP Então esse comportamento De serra Ele é importante Para a rede Porque eles não querem A rede estrangulada Pelo controle De congestionamento Trafega o áudio Então assim Vamos usar O DP Porque como eu falei Áudio e vídeo Tem que ser entregas Constantes Né? O TCP É amigável É isso Mas ele vai Consumir banda Né? De qualquer jeito Nada previne As aplicações De abrirem conexões Paralelas Entre dois hospedeiros Web browsers Fazem isso Por exemplo Né? O seu Eu tenho Uma taxa De enlace R Suportando nove Conexões Novas aplicações Eu vou pedir um TCP A taxa Um sobre dez Mais onze TCPs Obtém taxa R sobre dois Então quanto mais Paralelismo eu fizer Mais eu consigo ter Né? Então a latência Ela é problemática Tá? A latência É atraso Para quem esqueceu Quanto tempo demora Para o objeto De um vencedor Após eu devia pedir Então ignorando O conjuntamento O atraso Vai ser influenciado Pelo estabelecimento Da conexão Atraso Na transferência Na parte da lenta Então nós pode Suponha que eu tenho Um atraso com R Com a taxa De dados R S é o tamanho Do meu segmento Tá? E O é o tamanho Do objeto No retransmissões Né? Então a janela De congestionamento Fixa Com W segmentos Então eu vou ter Então eu vou ter que Se eu tenho WS Onde W É O meu número De segmentos S é o tamanho De segmentos Então WS É o que eu quero transmitir For maior do que o RTT Mais S Sobre R É a minha taxa O A aqui Para a primeira janela Retorna Antes da janela Ou seja Se o que eu tenho Para transmitir Né? Se a minha taxa De transmissão Ela é maior Se o que eu tenho Para transmitir Ela é maior Do que essa soma De RTT Mais taxa Eu vou conseguir Botar antes Do meu temporizador Então o meu atraso É sempre De dois RTTs Né? Que é o Iniciar o objeto Requisitar o pedido E enviar Tá? Mais O sobre R Onde O É o tamanho Do meu objeto Dividido por R É a minha taxa Ou seja É um RTT Para o estabelecimento Da conexão E um RTT Para o meu AC Tá? E mais A minha transmissão Disso aqui Dos meus pacotes Como tudo Isso quando eu não tenho perda Tá? Então isso aqui É o tempo de atraso Cláudio Mas esses dois RTTs aqui São desperdício de tempo São É um período Que eu estou ocioso Olha aqui como eu não estou trocando Então o que eu vou fazer É o seguinte É o que a gente chama De melhor esforço Mandei o RTT Eu já começo a mandar Vídeo faz muito isso Ele manda antes da confirmação Quando eu tenho perda Quando eu dobro Esse valor Na verdade Eu vou fazer isso Em função Do meu tempo Tá? Então a latência Ela vai ser Uma função Né? Dos meus dois RTTs São fixos Mais o tempo Que eu tenho Para transmitir o pacote Mais a minha função De perda Né? Ou seja O tempo Que eu vou ficar Bloqueado Ok? Isso aqui Tem mais estatística Do que vocês Teriam Tá? Então a gente não vai Discutir muito isso Então a ideia é a seguinte Se eu pego o MTT O HTTP Por exemplo Né? A função O tempo Que eu vou demorar Para transmitir Um pacote São esses dois RTTs Mais O tempo Que eu tenho Para transmitir Um determinado Pacote Na camada de aplicação Né? Mais os meus pedidos De atividade Ou seja Eu tenho M Conexões paralelas Eu tenho a transmissão Dessas M Conexões paralelas Mais o tempo Desses RTTs Mais os períodos De inatividade Aí você fala Cláudio Mas isso é muito tempo Não é Porque como eu botei Isso aqui Paralelo Eu dividi isso Entre os meus Elementos Tá? Então A gente viu Nesse capítulo Né? Coisas de Multiplexação E demultiplexação Transferência confiável Transferência de fluxo Controle de Conjecionamento Falou sobre o DP E sobre o TCP E falou sobre O comportamento de serra Então se eu quisesse Se eu quiser Resumir para vocês Coisas que eu acho Que vocês têm que Saber Sair sabendo Daqui Quando eu venho Esse capítulo Go back N Select Repeat AIMD Slow start Congestion Andres E Deixa eu assim Tem uma galera Há um tempo atrás Em Natal Gravou uma musiquinha Para caso vocês Tenham interesse É muito legal Essa musiquinha Inclusive Isso foi um projeto De uma galera De uma disciplina De redes Se não me engano Foi no FRN Mas eu não tenho certeza Que eles tentam De uma forma Engraçada Explicar Essas questões Do TCP E do DP Dessa musiquinha Mas entendam isso Como uma brincadeira Não entendam isso Como Algo que vocês Devessem fazer É só uma brincadeira Mas é legal Ter que vários Dos conceitos Que a gente falou Tem na musiquinha Que esses candangos fizeram Tá bom? Então pessoal Vou buscar Atualizar lá O classroom Com os conhecimentos De vocês Leiam esse capítulo É muito importante As coisas aqui Não são triviais É claro que Um conhecimento De estatística E ajudar vocês A ter um pouco Mais de De sentimento Sobre a rede Mas ele não é 100% Necessário Tá bom? Então dúvidas Traumas Ou desilusões? Coisas que vocês Queiram perguntar? Tudo de boa? Beleza então Ah, isso é legal Uma animação No go back end E o select repeat Isso é bem legal Bem bacana Obrigado, Kate Eu vou colocar isso Lá no No classroom Vou até botar aqui Porque eu sei Que eu não valho O arco e respiro Já pus lá no classroom Gente Já tá esse link lá Da case Então Gente É Se vocês não têm Mais nenhuma dúvida Coisas que vocês Queiram comentar Eu mais uma vez Agradeço a vocês Pela presença Que bom que a gente Tá conseguindo levar o curso Tá? Vou parar aqui A gravação Eu desejo a vocês Um ótimo Final de semana Tchau 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 Tchau